Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus, feliz segunda-feira, mais um dia abençoado que o Senhor nos dá pra começarmos bem a nossa semana na presença do Senhor, projetando, tendo a certeza de que será uma semana poderosa, abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, sempre convido você, sempre que assistir um dos trabalhos, cultos, programas da Bispa, aqui no canal do Ministério, você sempre dê o seu like, coloque um comentário e mande pra mais pessoas, porque isso é muito importante, pra que outros sejam abençoados, assim como você também tem sido abençoado pelas palavras, né? E você também ajuda na evangelização. Então, seja um evangelista também, desta maneira, em nome de Jesus, ok? Vamos ler aqui a nossa mensagem de hoje, que está em Romanos 15, versículo 4, que diz assim, ó. Porquanto tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, Mantenhamos firme a nossa esperança. Então, veja que tudo que foi escrito no passado é pedagógico, foi feito para nos ensinar a maneira correta de viver, as escolhas corretas, as decisões certas para serem tomadas, para desenvolver aqui por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, Mantenhamos firme a nossa esperança. Então, nós recebemos esperança através da palavra. É o que nós falamos sempre. A palavra é que nos dá vida, a palavra é que nos dá esperança. Então, tudo que foi escrito, foi escrito para nos dar vida, nos dar esperança, nos dar ânimo, para nós que venhamos a nos manter firmes, cheios de fé, de coragem, de ousadia, de atitudes corretas que vão realmente nos conduzir a uma vida poderosa. Então, Deus operou na vida de tantos, né? Nós temos tantos exemplos na palavra. Então, se Deus operou na vida de tantos, Ele opera hoje. Ele opera na minha vida, opera na sua. Ele opera na vida daquele que crê. Porque a fé, ela precisa ser exercitada, a fé precisa ser ativa. Uma pessoa que fica parada, que ela não se movimenta, ela vai atrofiando, ela vai ficando corcundinha, ela vai ficando com os músculos atrofiados. Por quê? Porque ela não se movimenta. E é a mesma coisa a fé. Se você não exercita a sua fé, se você não age a sua fé, ela não vai crescer nunca. Então, a fé, ela nos impulsiona para arriscar, para ousar, para sonhar, para fazer aquilo que a nossa carne não quer fazer. Mas o nosso espírito está nos dando segurança. Vai, faça, confia, faça o que eu estou dizendo, porque foi escrito. Está escrito. Tem algum exemplo na Bíblia que cabe na sua vida. Não importa a situação que você está passando, não importa o tipo de problema, na palavra vai ter alguma coisa que você vai ver. Opa, essa pessoa venceu isso. Eu também posso vencer. Então, a fé é essa esperança. A fé é como o músculo do nosso coração. A fé é o que estimula os nossos pensamentos a crer em coisas diferentes. Porque quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós mudamos as nossas atitudes, a nossa postura. E quando nós mudamos a nossa postura, os nossos resultados são diferentes. Então, creia na palavra. A fé é o músculo do nosso coração, do nosso coração espiritual. Ela que nos dá força. Ela que nos dá ânimo, vigor, saúde para crer que a nossa vida será uma vida altamente poderosa, altamente abençoada, altamente relevante. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos exercitá-la. Nós precisamos crer nessa mensagem. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E de forma, olha só, aqui está o ponto. Que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Então a palavra está aí para nós mantermos firmes no ânimo correto, na atitude correta, na fé correta, na perseverança, para que tudo flua da maneira certa em nome de Jesus. Amém? Então, mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, exercite esse músculo, esse músculo da sua vida, esse músculo da renovação mental, esse músculo do crer que tudo o que aconteceu no passado, as vitórias, os exemplos, vão acontecer na sua vida também, porque Deus é o mesmo. Ok? Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Mais uma vez, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas oportunidades. E eu peço que o Senhor venha nos abrir a mente, Senhor, nos ajudar a entender, nos ajudar a reconhecer tudo isso que nós temos que fazer, meu Pai, que muitas vezes temos negligenciado, temos agido de forma errada. Que haja aqui, meu Deus, homens e mulheres realmente dedicados, ousados, que estão exercitando uma fé, meu Pai, a fé ativa, uma fé determinada, uma fé ousada, que tenhamos aqui pessoas realmente focadas nas coisas certas, que estão exercitando esse músculo, meu Pai, da fé, da perseverança, da resiliência, da ousadia, das palavras corretas, meu Pai, das profecias corretas. Então, que da nossa boca só saiam palavras corretas, que nossa mente seja trabalhada somente as coisas certas, aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que realmente tem relevância nas nossas vidas. Então, que tenhamos aqui pessoas, Senhor, que estão ativamente focadas nas coisas do alto, meu Pai, que não estão perdendo tempo, não estão perdendo energia com coisas inúteis, meu Pai, que só vão colocá-las numa situação negativa, arruinando a vida delas, mas que tenhamos aqui pessoas focadas em algo maior, em coisas excelentes, focadas nas coisas do Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, desde já te agradeço, Senhor, obrigado para essas pessoas, eu peço que o Senhor abençoe a semana, os resultados, as escolhas de cada um, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor amado, amém, amém, e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus, e se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.